E a frase do dia de hoje é... Moleque, rola duas corras que não se empresta a ninguém! E a frase do dia de hoje é... É, e o que é isso? Eu só bebava solute, eu tava gelando, tem que ter ar-condicionado, tá? Ai, de lascar você tava absolutamente desclassificado, é de andar mais nóis! Só do problema! É, e o que é isso? 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 Passa na chacra, vi, vi, aluguei todas as mulheres! Vamos pra raquejada, lá vai ser o cabaré! Passa na minga, vando a comprar um pão de 10! Bora pra barcojada, vai ter canaí, mulher! Eu juro que o Muganga está bem representado, lá tem vida essa mulher! E na pista tá sucado na carteira, tenta tá lá azulzinho e arrepite que o abatinho de hoje vai ser lá que é lá, Demi! Passa, 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 passa O que é isso?